Caminhada com o Peteleco por uma floresta que tem aqui perto Se filmam uma árvore caída no meio Bora Peteco, bora, 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 bora Olha lá Olha outra árvore caída aqui Espero que nenhuma dessas ficar na minha cabeça É bem bonito, aqui tá frio Aqui dentro de um monte de árvore não bate sol, fica bem gelado Mas é um monte de árvore Valeu